E aí pessoal, beleza? Esse é um tutorial rápido de como exportar para PDF uma partitura no final. Você vai vir aqui no file, é muito simples, vai vir aqui no file, né? Vai vir aqui exportar, export, aqui PDF. Você vai escolher em que pasta vai salvar, eu tenho aqui minha pasta Marcha Imperial, eu vou botar aqui Marcha Imperial. Como eu estou exportando a grade, vou escrever grade. E apenas isso, muito simples, muito básico. Esse procedimento é o mesmo para o final 2012, 2014 e esse aqui que eu estou usando que é o final V25. Certamente a versão mais atual desse ano que é a V26, também o procedimento deve ser semelhante. Para os finales abaixo do 2012, você vai ter que instalar uma impressora virtual de PDF. Eu já tenho aqui uma impressora instalada que vem com o Adobe, mas eu também posso usar outra impressora que eu instalo aqui. O comando vai ser um comando muito simples, vai ser uma coisa muito simples, vai ser semelhante a um comando de imprimir. Eu vou apertar o Ctrl P, vou vir aqui no File, Print. Aí eu vou selecionar o que eu quero exportar, que no caso aqui é a partilha completa. Eu vou selecionar agora a minha impressora, que é aqui no Setup. No caso aqui eu posso usar a impressora do PDF, que é uma impressora virtual. Eu venho aqui em OK, só apertar OK. Ele vai abrir uma janela agora, me perguntando aonde eu quero exportar. No caso aqui eu vou exportar para a área de trabalho. Eu tenho aqui a minha pasta que eu criei aqui, que é Marcha Imperial, cadê? Marcha Imperial. Aqui eu vou botar Marcha Imperial, Grade 2. Ele vai fazer um procedimentozinho aqui rápido, que é só de criar o PDF. Depois disso, ele vai abrir automaticamente. Bom, está aqui a partilha completa e do jeito que estava lá. E é isso, a partir daí você pode colocar no pendrive, levar para a impressora para imprimir, pode enviar para o site, para o site do portal Brazio Sonoro, pode fazer diversas coisas.